Música Passagem de ônibus volta a custar 2 reais e 75 centavos a partir de amanhã. Estou fazendo um absurdo, não vai mudar nada. É ruim, é lotado, parece uma chardinha. Marinha e Capitania dos Portos definem serviços de fiscalização na área da Ponte Rio Negro. Veja também nesta edição. Bianca Maia, medalha de ouro no Panamericano, recebe homenagem na sede do governo. Isso e mais agora no Jornal da Cultura. Olá, boa noite para você. Uma notícia nada boa para a população. A partir de amanhã, o preço da passagem de ônibus volta a custar 2 reais e 75 centavos. O reajuste de 22% foi concedido pela Prefeitura no início do mês e deveria valer a partir do último dia 12. No entanto, um dia antes, o juiz José Alberto Imenes manteve a tarifa em 2 reais e 25 centavos. Decisão que só foi cumprida pelas empresas dois dias depois. Agora, o desembargador Domingo Jorge Chalube expediu uma nova decisão, derrubando a liminar de Imenes e elevando o valor da passagem novamente. A decisão do desembargador Domingo Jorge Chalube, que derrubou a liminar que suspendia o reajuste da tarifa, foi tomada ontem à noite no Tribunal de Justiça e passa a valer já a partir de amanhã. O desembargador explicou que essa decisão só foi tomada porque a Prefeitura apresentou provas de que 40% da frota é nova e que o restante será renovado ao longo dos meses. Ela explicou ainda que a condição do desembargador plantonista fez com que ele pudesse analisar todas as notas fiscais e assim concluir que o reajuste é possível. Nas paradas de ônibus, o clima era de indignação após a divulgação da notícia. Eu continuo achando um absurdo que não vai mudar nada. É ruim, é lotado, parece uma sardinha. Se alguém der um espirro, pode alguém voar pela janela. Mesmo que esses ônibus novos ainda tenha muitos ônibus velhos que eles trocaram, mesmo assim não justifica ainda. Manaus completa na segunda-feira 342 anos uma metrópole que precisa de ordenamento urgente na avaliação do geógrafo Geraldo Souza, da Universidade Federal do Amazonas. Os detalhes na reportagem de Fernando Reis e Charles Pereira. A Manaus do período da Zona Franca cresceu de forma desordenada. Segundo o geógrafo, as mazelas sociais e urbanas são encontradas em todas as partes, desde a falta de preservação do meio ambiente, com a invasão das áreas de garapés que recortam a cidade. Há direitos simples, como o de ir e vir. Faltam calçadas e as ruas ficaram estreitas para os mais de 500 mil veículos que circulam diariamente. A cidade também teve uma explosão demográfica. Em 1970, Manaus tinha 300 mil habitantes. E no último censo do IBGE, no ano passado, essa população passou de 1 milhão e 800 mil. Um crescimento de 600%. A falta dessa intervenção do poder público, essa disciplina do governo em dizer qual é o modelo de cidade que nós queremos no futuro, nos deixou como herança uma cidade carente de estrutura viária, capaz de abrigar a mobilidade da população, que hoje passa de 1 milhão e 800 mil. Para o geógrafo, o futuro de Manaus passa por investimentos em infraestrutura pelo governo municipal. E ainda, que o novo plano diretor estabeleça limites para o crescimento territorial, evitando o que vem acontecendo hoje com a zona norte de Manaus. Não dá para a cidade continuar crescendo sem planejamento, não dá para a cidade crescer sem que o governo municipal tome as rédeas desse crescimento, para que daqui 20, 30 anos nós tenhamos uma cidade mais harmoniosa, mais humana, onde as pessoas sofram menos do que estamos sofrendo hoje. Veja ainda nesta edição, ginasta amazonense, ouro no pan-americano recebe homenagem na volta para casa. E já no próximo bloco, muda o horário da inauguração da fonte Rio Negro. A gente volta no Instante. Manaus, cidade que não para de crescer e se renova a cada dia. Cidade das grandezas, das belezas naturais, lugar de riquezas incomparáveis. Mas a maior e mais valiosa de todas as riquezas desta terra abençoada é a sua gente. Gente que tem motivos para sorrir, que tem muita história para contar e sabe valorizar suas raízes. Gente que vive intensamente o presente e se prepara para o futuro. Gente simples, moderna, trabalhadora, gentil e alegre. Essa gente é Manauara. Um povo guerreiro que a cada dia que passa, constrói uma cidade melhor para se viver. Esta é uma homenagem da Prefeitura a todos os cidadãos que ajudam Manaus a prosperar. Com respeito ao meio ambiente e amor à vida. Prefeitura de Manaus, uma cidade melhor. A SUFRAMA tem orgulho em apresentar a sexta edição do mais importante evento de divulgação de produtos, serviços e oportunidades de negócios da Amazônia. FIAN 2011. Conhecimento, inovação, potencialidades regionais e uma fantástica vitrine da capacidade produtiva de nossa gente. Participe. As novidades tecnológicas e o melhor da Amazônia esperam por você. FIAN 2011, de 26 a 29 de outubro. Realização SUFRAMA. Governo Federal. O horário de inauguração da Ponte Rio Negro no dia 24, aniversário de Manaus, mudou. O governo do estado confirmou a solenidade para as 10 horas da manhã com a presença da presidente Dilma Rousseff, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do governador Omar Aziz. E a cobertura completa da inauguração da Ponte Rio Negro você vai ver ao vivo aqui na TV Cultura. E na tarde de hoje, a Marinha, a Sociedade de Navegação Portos e Hidrovias e Secretaria da Região Metropolitana de Manaus definiram como vai funcionar o transporte marítimo no entorno da Ponte Rio Negro. Os três órgãos vão trabalhar nesse primeiro momento de forma integrada. A SNPH e a Marinha vão ficar responsáveis pelo tráfego de embarcações no entorno da ponte. Nas vias secundárias, será permitido o acesso de embarcações com até duas toneladas. E a navegação para navios de grande porte está restrita apenas para o período diurno e com limitações. A não instalação das defensas no vão principal vai fazer com que Marinha e SNPH façam um acompanhamento por este local das embarcações com mais de duas mil toneladas. Enquanto as defensas não estiverem prontas, a navegação tem que ser liberada com restrições. Essas restrições serão impostas por portaria da capitania e publicação e avisos navegantes. Somente passarão embarcações no canal principal acima de duas mil toneladas, acompanhadas de rebocadores, durante o dia, somente em período diurno. E nos casos que forem previstos na deslação, nas normas da autoridade marítima, com o auxílio de práticos. Para auxiliar tanto a navegação quanto o tráfego de veículos na ponte, câmeras foram instaladas e vão estar à disposição da Marinha, controlada pelo CIOPSE. Nós teremos essas imagens disponibilizadas para garantir não apenas o monitoramento constante da navegação, quanto também e principalmente do trânsito de veículos sobre a ponte. Acompanhe agora a previsão do tempo para este fim de semana de acordo com a IMET. Em todo o estado, encoberto a nublado com pancadas de chuva, máxima de 36 e mínima de 21 graus. Na capital, nublado com pancadas de chuva, máxima de 33 e mínima de 24 graus. Veja a seguir. Mostra do filme etnográfico é a opção cultural da noite desta sexta-feira. E ainda, menina de ouro, ginasta amazonense é homenageada na volta do Pan-Americano. A gente volta já. Ponte Rio Negro. Um monumento erguido pelo esforço do povo amazonense. Milhares de pessoas vão ser beneficiadas. O município, assim, vai crescer muito. Essa daqui vai ficar para a história posta da minha vida. Ver uma obra desse porte acontecendo, já é uma maravilha da engenharia, você está acompanhando de perto. Uma obra que aproxima pessoas e abre espaços para novas oportunidades. Com a ponte, eu que sou produtor, tenho um produto, eu vou levar direto a um restaurante, a uma ficharia. Vai dar liberdade para aquele povo todo que precisa de Iranduba, de Manacapuru, da Calha do Solimões. No aniversário de Manaus, o governo entrega a Ponte Rio Negro, monumento do Amazonas. Está na maior indecisão para usar bem seu décimo terceiro? Aqui está uma ideia brilhante. Se você tem contas de luz em atraso, aproveite as condições especiais de parcelamento da Eletrobras Amazonas Energia para saudar seu débito. Ligue 0800 701 3001 para mais informações ou visite nossos postos de atendimento. Ou melhor de tudo, vai ser passar um fim de ano mais tranquilo. Eletrobras Amazonas Energia, governo federal. Oficinas de roteiro e montagem. A mostra de filme etnográfico é uma das atrações culturais de hoje à noite na cidade. O repórter Fernando Reis tem outras informações. Olá, Bia Borges. Hoje, às sete da noite, no Palácio Provincial, acontece a abertura da quinta mostra amazônica de filme etnográfico. E quem vai dar mais detalhes sobre o evento é Flávia Bitbol, que é uma das coordenadoras. Como é que funciona essa mostra? Bom, a mostra é composta de várias atividades. A principal delas é a mostra competitiva, que começa amanhã no Teatro Jebis Medeiros. Hoje, a gente tem a abertura da mostra às 19 horas, no Palácio Provincial. E são várias atividades. A gente vai ter curso, oficina também. E uma mostra paralela, homenageando o cineasta amazonense, Aurélio Miquiles. Que vai acontecer na OEA, na UniNorte, na UFAM também, e também na Ivete Biapina. Então, todos convidados para participar da mostra, inteiramente gratuita. Muito obrigado. Lembrando que a premiação da mostra acontece na próxima quinta-feira, aqui no Teatro Jebis Medeiros, que fica na Avenida Eduardo Ribeiro, no antigo Ideal Clube. Serão premiados os filmes de curta, médio e longa metragem. Fernando Reis, para o Jornal da Cultura. A amazonense Bianca Maia foi homenageada hoje no Palácio do Governo. A ginasta, de 18 anos, ganhou três medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, no México. Bianca esteve na sede do governo, juntamente com a mãe dela, dona Samia Maia. O governador Omar Aziz quis parabenizar a atleta pessoalmente e admitiu que o governo do Estado não participou da vitória, devido aos baixos investimentos na ginástica rítmica nos últimos anos. Mas firmou o compromisso de construir um centro de treinamento para a ginástica do Amazonas. Segundo o governador, o nome do centro será Bianca Maia. Fazer com que a gente faça o sonho dessas crianças, desse jovem, das mães que têm suas filhas, que são aquelas mães que ficam loucas por elas, vão treinar e acompanhar e tal. E é o mínimo que eu posso fazer nesse momento. E tenho certeza que, com isso, nós vamos poder ajudar muita gente. A mãe, treinadora de Bianca, foi quem iniciou a atleta no esporte. E conta com orgulho a emoção das conquistas da filha nos Jogos Pan-Americanos. Com certeza, Deus escreveu, tinha um plano para a Bianca. E hoje, as pessoas que passaram pelo caminho dela, que colaboraram de alguma forma, fizeram com que ela chegasse aonde ela está agora. Bianca recebeu uma placa de homenagem e, emocionada, comentou sobre o árduo caminho até o ouro do Pan-Americano e o sonho de disputar as Olimpíadas. E eu ainda sonho em chegar nas Olimpíadas e eu acredito que esse trabalho de quatro anos vai dar certo e que em Rio 2016 a gente vai ter muitas medalhas de ouro também. Após a homenagem, ela foi levada no carro do Corpo de Bombeiros até a antiga escola onde estudou, em carreata pelas ruas da cidade. Bianca, parabéns do Jornal da Cultura. E o Jornal da Cultura fica por aqui. Para você, uma boa noite, um ótimo fim de semana e a gente se vê na segunda. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho